Aê, o garçom tá rindo uma cerveja. Mostra a cara dele não, só pra... Ah, vem aí, garçom. Por favor. Aê, galera. Luitão, hein. Não ia beber não, mas... Você deu o bigaro de uvul. Aê, tá bem gelada. Aê, ó. É show, papai. Uh! Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Uai, mais uma, tchau